Eu descendo na plaga, o sol tapa no meu dedo E a merda é calma e bem sage, o sábado brilha na minha pele Eu enlevo meu chabot de pai Como você vai? Tudo bem? Eu sou o Fernando E eu sou de corresponder ao programa Reclame Oh, eu estou muito chique, pois hoje estamos em Cannes É uma cidade dos ricos e famosos, por isso o preço é bem salgado Mas hoje eu vou ajudar você, publicitário que está quebrado Assim como eu, a achar coisas baratas por aqui Coisas com um precinho bom, para a gente sobreviver à Cannes Durante o evento existem muitas ativações Algumas com comes e bebes de graça Ou seja, dá para passar um rango aqui nas ativações Olha lá, aqui é a Praia do Meta, que a gente vai conhecer em outro episódio Estou vendo comida não, vou procurar comida e bebida Muitos trechos de praia aqui em Cannes são fechados para restaurantes Que vão cobrar uma bica por um suco, por um refrigerante Só que também tem pertinho do palé, esta praia pública aqui Olha só A Marie de Cannes Uma praia totalmente grátis para você e para mim Agora não vai dar para curtir praia que eu tenho que trabalhar Né, chefe? Ó, e aqui pertinho da praia tem os quiosques Esse aqui é o quiosque 9 bis aqui Para você ter uma ideia, o preço da breja aqui é 3 euros É, uma breja por 3 euros, é bem razoável Nos restaurantes você vai pagar 9, 12, uma breja O crepe de Nutella aqui está 4 euros Nuggets 7 euros A cerveja 3 euros, muito bom Pena que eu estou trabalhando e não posso beber O Caranja frequenta esse lugar há muitos anos Eu estou procurando opções baratas para os publicitários quebrados, assim como eu Lá no final, perto do Martinez, esquerda, desce Terceira e esquerda de novo tem um kebab Incrível, muito bom Você vai pagar uns 5, 6 euros Se for converter não é tão barato Aqui é muito barato E aqui pra cima tem uns podrão Pode dar um problema ali e tal Você tem que perder um pouquinho do palé e ir para o trono, pode Mas talvez facilite com a verba que você tem Kebab salva? Sempre E caramba, você é árabe e tem tudo de kebab? Tudo Então ali, vira ali Como é que chama lá o kebab? Aqui é o shawarma, na verdade O shawarma é o sanduíche que muita gente no Brasil chama de kebab E é o famoso shawarma, que é aquele enrolado no pão árabe ali Sabe de tudo A gente tenta, né? Aqui bem na frente do mar, também perto do Calton Temos as lojas de luxo Tem a Hermê Tem essa aqui, ó Messica Valentino Rolex Versace Mas Mui, se o programa é pra quebrado, por que você tá mostrando as lojas? Ué, porque olhar é de graça Então olhar pode Aqui tem Ralph Lauren Só loja chique aqui Pra gente não vai dar não Mas se você tá quebrado, você pode comprar no Monoprix, gente Por 7 euros Que você compra, às vezes, nenhuma cerveja num bar Aqui você leva um pack de cervejas Mas você tem que tá no Airbnb pra ter geladeirinha Ou seu hotel tem que ter A maioria desses hotéis duas estrelas não tem nada, tá? O Monoprix também tem roupa Roupa barata Se esquecer uma camiseta, uma meia e tal Eles têm Oh, sorry Tô atrapalhando o trânsito Vou usar por 5 a 10 mil, gente Olha isso Red Bull, 2 euros Cerveja especial, 2 euros aqui, ó Na Valentino, 4 mil euros Aqui, 40 euros Vale a pena Monoprix Ah, essa aqui é a minha cara, hein Vocês acham que eu devo levar? 30 é conto Ninguém quis a Florida Bom dia Bom dia Bom dia, tudo bom? Ali são os publicitários, mas aqueles lá estão com uma cara boa ali Eles lá não estão quebrados, não E aqui o clássico, esse QR Motel Carlton É, você provavelmente, se tá quebrado, vai pegar um Airbnb Aí um apêzinho meio longe Se é longe é mais barato Airbnb é mais barato Tem uns hotéis duas estrelas também Que se você reservar antes é mais barato Porque em cima da hora Hum, vai ser caro Vai ser tudo caro E a gente tá lascado E agora a gente tá chegando num point aqui de Cannes Que é o Martinelli Ó, aqui em volta do Martinelli tem esse Le Café Esse 72 Croissant e tal Isso aqui é bem agitado, muito bem frequentado Mas a cerveja é 12 euros Uma cerveja No Brasil compra um apartamento Aqui é 12 euros Mas tem uma dica Ó, antes eu vou mostrar o Martinelli Fica aqui, ó Aqui, ó, tem o Martinelli Também um dos mais procurados E mais bacanas O júri fica tudo aqui Aqui o povo fica até tomando aqui na frente Tomando lá dentro Mas tudo aqui em volta é muito caro Eu vou mostrar como economizar Que é a ideia da matéria, né? Ó, aqui os hambúrgueres 23 euros O tartar 26, 27 euros Cerveja 12 euros Ah, e é o copo, tá? Não é litrão aqui não Não tem essa cerveja de garrafa aqui não Mas a nossa realidade é vir aqui do lado, ó Virando aqui entre o Martinelli e o 72 Croissant Você vai achar... Cadê? Uma conveniência Não é aqui, não é no rod de baixo Errei, errei Volta, editor Faz um rewind Cânia é o lugar que você vai gastar uma bala Se você não se preparar Entendeu o trocadilho? Rapaz, é um gênio Um gênio Onde a gente vai gastar uma bala